Nesta terça-feira, a Prefeitura de Januária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o primeiro boletim epidemiológico de arborviroses do ano de 2024, compreendidos no período de 1º de janeiro a 6 de fevereiro. Vamos aos dados. Dengue, notificados, 589. Positivos, 20. Negativos, 23. E, em investigação, 546. Chikungunya, notificados, 101. Positivos, 3. Negativos, 26. E, em investigação, 72. Zika vírus, notificados, 2. Positivos, nenhum. Negativos, 2. E, em investigação, nenhum. Os sintomas dessas doenças são febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e nas juntas e manchas vermelhas pelo corpo. Você já limpou seu quintal? Lembrando que a dengue mata e cabe a cada um de nós fazer o nosso trabalho, a nossa vigilância. timebijá. up